No vídeo de hoje nós vamos para o fundo do mar Ah, essa não! Lá vem a onda! Nossa, hein? Aqui está tudo inundado Nossa, tem até peixinhos Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no Aviso Cinema Geral de hoje Eu vou falar sobre uma sequência de um filme de animação Que os estúdios do Canadá e dos Estados Unidos estão produzindo E vai ser sobre essa animação aí Vamos ver É, gente! Estão produzindo uma sequência de O Golfinho! A História de um Sonhador Baseado no livro de Sérgio Bambarém Esse filme, O Golfinho! A História de um Sonhador Nossa, gente! Esse filme é bem legal Gente, nesses dias eu estava na internet Pesquisando sobre alguns filmes E aí eu encontrei essa notícia Sobre que a animação O Golfinho! A História de um Sonhador de 2009 Terá uma sequência Quando eu vi, nossa, eu fiquei bem maravilhado Então, gente! Vamos começar Este vídeo! Daniel Duffin É um novo filme de aventura em animação 3D Inspirado nos romances mais vendidos de Sérgio Bambarém O objetivo é levar o entretenimento a um novo nível de participação do público E conscientização ambiental Daniel Duffin compartilhará a mensagem maior de que Temos que proteger o que amamos, os nossos oceanos e um ao outro O filme de animação Daniel Duffin and the Guardians of Ocean Em tradução livre, Daniel Golfinho e os Guardiões do Oceano O filme vai ser uma produção internacional entre Canadá e Estados Unidos O filme vai ser uma animação canado-estadunidense Que vai ser feito nos estúdios da Buck Productions e Silverlight Entertainment Na presença de Claudio Munani, embaixador italiano das produções O filme criado sob a direção criativa de Kyle Jefferson Anteriormente, diretor criativo da Dreamworks E que seria lançado nos cinemas em 2020 Mas foi adiado devido à pandemia da Covid-19 O filme é um remake barra sequência O primeiro filme de animação latino-americano Realizado por um major americano de um filme peruano independente de 2009 Baseado no romance Bad Seller de Sérgio Bambarém É também o primeiro filme de animação mundial dedicado a um golfinho E que conta sobre solidariedade, amizade e confiança Através da história de Daniel Alexandre Golfinho Filho do mítico Guardião do Oceano Destinado a sucedê-lo apesar de recusar em assumir o papel de guardião Um dia ele terá que provar seu valor para viver sua vida E navegar livremente aceitando a perigosa missão de roubar o chifre do dragão do mar Dos poderosos guardiões do oceano Daniel é acompanhado na aventura por um golfinho órfão E seu amigo inseparável, Lulito, a Lula A produtora de animação BC Rainmaker Entertainment E a empresa de desenvolvimento House of Co de Toronto Se uniram a dois ex-alunos de produção de filmes da UBC Que são Adam Mars e Carmen Forsberg Para criar um novo filme de animação Que deseja entreter e capacitar o público de todas as idades Como dito antes, inspirado nos romances mais vendidos de Sérgio Bambarém O golfinho, a história de um sonhador É sobre a perigosa jornada de um jovem mamífero Que vive no oceano que está em uma missão para salvar sua garota Depois que ela é sequestrada por um peixe mau chamado Slug Por fim, Daniel Dolphin É sobre aprender a proteger o que amamos Seja esse o nosso ambiente ou outro O golfinho, a história de um sonhador É um filme de animação 3D Ítalo-peruano-alemão Da 20th Century Fox E da Do Filmes Produzida por Lorenzo von Lort E dirigida por Eduardo Ischut O livro que deu origem ao filme E o roteiro foram escritos Pelo peruano Sérgio Bambarém Que é o autor do livro O filme teve estreia nos cinemas do Brasil Em 9 de outubro de 2009 O filme é uma produção internacional Entre os estúdios Do Filmes do Peru E produzido com a Pet World da Itália E associada pela DidiGi da Alemanha No filme de 2009 Conta a história de Daniel Um golfinho que decide separar-se de seu grupo Para aventurar-se na imensidão desconhecida dos oceanos Mas ele tem o objetivo Descobrir o propósito de sua vida A jornada não será fácil Claro, pois Daniel irá enfrentar perigos e desafios E conhecer amigos e muitos inimigos Ainda assim ele seguirá em frente Sempre ouvindo a voz de seu coração E acreditando em seus instintos No elenco de dubladores brasileiros A animação de 2009 Dava Marcos Mion Que prestou a voz ao protagonista Daniel Alexandre Golfinho A equipe de produção lançou uma nova campanha De Crowdfiend Que já arrecadou mais de 14 mil dólares E o diretor e escritor da sequência Daniel Dolph and the Guardians of Ocean Disse numa entrevista Nosso objetivo é que Daniel Dolph Estenda seu impacto muito além De um personagem animado Para criar um novo nível de entretenimento E força motriz Para mudanças sociais e ambientais Disse Adam Mars Diretor e escritor do filme O filme Daniel Dolph and the Guardians of Ocean Ainda não tem data de estreia confirmada E antes de acabar o vídeo Eu vou mostrar pra vocês uma coisa Neste pôster promocional Que tá aparecendo aí na tela Mostra o Rulito Um personagem que deve ser o golfinho órfão E no outro lado tem o Daniel Mas no fundo dá pra ser o vilão do filme Vixe Eu acho que esse vilão vai ser bem assustador E também o que você ouviu antes Dizendo que o Daniel vai salvar a garota dele Ou a namorada Que foi sequestrada Eu acredito que seja a Lena É, quem não sabe A Lena é uma golfinho fêmea Que o Daniel conhece ela perto do final do filme Enquanto ele vai tentar pegar a onda perfeita Eu acredito que seja ela Pessoal, eu espero que nessa sequência O personagem Daniel Eu espero que seja dublado Novamente pelo Marcos Mion É, porque no filme de 2009 O Marcos Mion dublou E eu espero que o Marcos Mion Dubla esse personagem de novo O que vocês acham? E pessoal, e é só isso Mete o dedo nesse like Que esse like ajuda muito o meu canal Se inscreva no canal Clica no sininho Pra ativar as notificações Quando tá aberto de novo E gente, olha Mete o dedo nesse like Para que meu canal cresça E pessoal E obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau Pensa que eu vou ficar no fundo do mar Pra sempre Olha Pronto E até o próximo vídeo